Aí pessoal, estamos aqui em Bento Gonçalves, aqui no Vale dos Vinhedos Lugar aqui muito bacana, olha que fartura, olha que coisa mais linda Quanta uva, uva aqui de uva verde, uva preta, tudo docinho Negócio assim muito legal, viu? Valeu a pena dar uma esticada aqui para deixar registrado aqui essa nossa passagem aqui Por esse lugar aqui tão bacana, tão bonito Valeu!